Sete Expo 2019, nós continuamos acompanhando a feira de produtos tecnológicos e para falar sobre as novidades do jornalismo aliado à tecnologia, eu vou conversar agora com o Thiago Cunha, que é gerente técnico da S News. Thiago, é um prazer conversar com você. Desculpa? É um prazer começar com você. É um prazer todo meu. Thiago, a S News é uma empresa que oferece soluções para automação de jornalismo totalmente integráveis, né? Você pode explicar quais são essas soluções? Então, a S News hoje trabalha com uma gama de equipamentos que vai desde a aquisição da notícia, com softwares de inteligência artificial, de aquisição de jornalismo de dados, a parte de ingestão desse material dentro da emissora, então a pessoa filma na rua, tem a ferramenta de ingeste para colocar isso dentro da emissora. O jornalismo em si, o que o jornalista escreve, é gerenciado por outra plataforma que chama-se A News, então a mídia e o escrito vai ser gerenciado todo pelas ferramentas da S News. Um com a News, que já tem aí 20 anos no mercado, e o outro com os nossos sistemas de gestão de mídias, o S News Man. Depois que você produziu, que você editou, que você fez tudo, a S News tem uns sistemas de play-out. Então, para colocar no ar, a gente coloca com as ferramentas de play-out da S News. Então, vai desde a ideia, da pessoa que tem a ideia, até a casa do telespectador, a S News tem uma solução para cada processo dessa cadeia. É um processo completo, então, né? E vocês lançaram neste ano o Nux Playout Server, né? Eu queria que você explicasse o que é essa tecnologia e como ela vai auxiliar para a melhora da produção de conteúdo no jornalismo. Sim. Na verdade, nós temos dois lançamentos, eu vou até falar para você em primeira mão. O Nux é um servidor de mídias. Então, ele consegue gravar e exibir matérias e gerenciar esse conteúdo em qualquer tipo de plataforma. Então, se você tem um computador pequenininho em casa ou um grande servidor num data center, ele opera em qualquer um dos dois. Opera na nuvem, opera num data center, opera no seu computador pequenininho. Então, ele é uma ferramenta totalmente flexível que atende desde o cliente gigante que nós temos, até o clientezinho que tem uma rádiozinha comunitária, a gente consegue atender com essa ferramenta. Então, é um Playout que chega com as tecnologias mais modernas do mercado, de virtualização, os protocolos de transmissão, de exibição NDI 2110 e a flexibilidade de uma ferramenta de baixo custo. E o outro grande lançamento que a gente traz esse ano é a nossa plataforma Gnews Intelligence. Então, hoje, a gente consegue gravar e guardar todas as notícias do país, todas. E mostrar para o jornalista todas numa tela única. Então, os assuntos mais comentados, ele sabe antes. Ele sabe o que ele publicou, o que chegou mais longe, o que teve mais compartilhamento, o que não teve. E ele consegue ver um mapinha do Brasil e você, em São Paulo, saber o que está acontecendo em Roraima ou no Rio Grande do Sul. Então, você consegue, de maneira rápida, saber todas as notícias. Então, essas são as novidades da SNews para esse ano. Bacana. E, segundo dia de feira, o que vocês estão achando e quais são as expectativas até o final da Expo? A set está lotada, né? Você vê o estande, o estande está bem cheio. As pessoas estão procurando as novidades. O mercado de televisão está mudando muito por conta de crise que a gente teve. Então, a SNews acredito que teve um acréscimo grande da visitação, porque está sintonizada com essa galera, está criando ferramentas que encaixam com esse novo modelo de fazer televisão. Que não é mais aquele modelo oneroso, gigantesco que a gente tinha antigamente. Agora, o custo baixou bastante e está se tornando acessível e está possibilitando você sobreviver por muito mais tempo no mercado de televisão. É certo. Parabéns e boa feira para você. Valeu. Obrigado. Sete Expo 2019. Continue acompanhando a nossa cobertura pelas nossas redes sociais. Obrigado. 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 Obrigado.